Bom dia, gente. Eu fui no João Machado uma época, porque o João Machado estava em Betão. E aí, porque assim, a Casa do Salve Natal tem uma característica diferente do João Machado. A Casa do Salve Natal, ela tem uma filiação, ela é particular, porém, ela tem uma filiação, porém, mas, no entanto, ela é mais habitual. E o João Machado não. Então, as pessoas que vão para a Casa do Salve Natal, buscados, tem problemas mentais, é problema de saúde mental, são pessoas doidas e ligadas. E o João Machado não deve ganhar pesca. O João Machado é muito dependente químico, muito dependente químico, de álcool, de drogas. E aí, tem muita outra pessoa que é na área da Casa do Salve Natal. Mas é muito interessante que o João Machado, ele confirma o que Freud dizia mil anos atrás. E a questão da saúde mental, ela começa mais com o público feminino. No João Machado, você vê muito. O público feminino, elas têm problemas de saúde mental, e o público masculino, a maior dele é bem difícil. E aí, o João Machado está tudo misturado. Tudo misturado, a ala feminina com a ala masculina. E aí, você imagina o ruído que faz essa função. Você não conseguiria controlar, já, dos homens, da ala feminina, que era do lado. Então, é assim, ó. Como se não for prever a nossa fala... Professora, eu não estou escutando nada, não. Bom dia! Espera aí, mãe. Pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu vou começar aqui a fazer a nossa chamada, tá? Alessandra... Ana Paula... Ana Lúcia... Ana Paula... Ana Paula... Ana Paula... Ana Karolini... Prazer... Daiane... Daiane... Ednalva... Professora Ana Patrícia está aqui presente, estou em casa, olha. Sim... Está certo! Está certo! Não cheguei, não cheguei, não está não! Está me vendo, não? Estou! Estou lhe vendo! Está, olha, velha, trabalhosa! A sua câmera está limitada! É, né? Está certa! É, né? Está certa! Presente... Presente... Gerame... Soltou! Soltou! Fazendo almoço, porque minha irmã está doente, faz cinco dias que ela está com a dor no corpo todinho, sabe? É um negócio psicológico, porque eu tenho que procurar, psicólogo não quer procurar, então fique doente! Aí ela não pode vir hoje, não! Está certo! Bom dia, Carla! Bom dia, Erineide! Bom dia, professora! Bom dia, professora! Joseli! Maria Andriele! Mariana! Soltou! Maria Sueza! Soltou! Soltou também! Paula Mariana! Soltou! Maria Wilma! Mariana! Maria Wilma! Misa em Córdia! Migo Fusir! Migo Izete, Tatiane, Vanessa! Presente! Tatiane, presente! Ok! Bárbara Marissa! Vanessa, presente também! Ok, minha gente, vamos começar aqui a nossa aula. Professora? Oi? A senhora chamou Caliane? Acabei de chamar, Caliane. Ah, eu não escutei, perdão, estou aqui. É, então. Botei não, estava esperando essa moça para a reposição. Oi, professora, era eu, perdão, professora. Tive um contratempo, não consegui chegar a tempo aí no SEBRAC. Tem problema, hein? Ela já saiu? Não. Não, estou falando. Sim. Ah, tá. Eu acho que ela vai resolver alguma coisa, Ziana. Ela tem aula agora de cá. Então, meu povo, só refletir para a reposição de outubro, certo? Alunos 100% de reposição de outubro ganham a maratona de viabilidade. Os cursos gratuitos começam todos em semana que vem, certo? Se vocês ainda não decidiram o curso, vocês vão, decidam, certo? Porque começa tudo, você faz o evento. Ó, eu vou ver com a marca, com a marca empresarial. E aí vocês vejam aí onde vocês vão, tá bom? São três semanas. Eu vou passar pra preparar a pôr. Eu não sei o caso, não. Eu vou passar pra preparar a pôr. É na festa. É na festa. Eu vou passar. Eu vou passar. Pessoal de casa, vamos começar Pessoal de casa Pode falar, professora Pode falar, professora Pum, 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 pum Ah não, vou cancelar o leite Pessoal de casa, não chegamos live Estou Ótimo Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 Tá? Só que vamos começar pelo 6, tá bom? Vamos começar pelo 6 e depois vamos falar o 5 Semana passada nós vimos Como fazer o cuidador, direitos trabalhistas do cuidador E pico de contrato Lembrem, só são 4 O emprego comum é o contrato comum que é o legítimo da CLT Que aí você trabalha em empresas, instituições O voluntário, tá? O autônomo e o doméstico, tá? Hoje nós vamos falar sobre autocuidado Cuidando do cuidador E vamos falar também sobre relações interpessoais Pra vocês, o que são relações interpessoais? O que vocês entendem por relações interpessoais quando vocês escutam essa expressão? Relações interpessoais É um conjunto de pessoas com quem você se relaciona Certo Como é que tá aí as relações interpessoais com vocês? Aqui na sala Aqui, né? O que é que a gente vai fazer agora? Cada um de vocês vai escolher um colega para falar sobre Para falar sobre ele Certo? Para falar sobre qual é essa pessoa O que você gosta dela E o pessoal tem que fazer, tá? Tá? Em casa nós temos, ó Nós temos Deixa eu ler aqui Nós temos Olá, Jaqueline Pode ir lá Professora, tinha caído a internet Tinha caído o... A internet aqui Eu liguei de novo Ok Em casa nós temos Dona Patrícia Gente Certo Em casa nós temos Dona Patrícia Dona Carolina Nere Neide Prancelene James Tatiane Tatiane Vanessa E vocês não precisam se restringir Apenas as pessoas que estão aqui no presencial, não Vocês podem escolher alguém que esteja em casa também para falar sobre Certo? Vamos ver aí como é que está Como é que estão essas relações interpessoais hoje Sim, bora que o pessoal não tem que lidar sobre A Alessandra O que é que está todo mundo Já sabe Diana, você vai falar de quem? Sim, eu vou falar dela Quer me ligar Diana, só a liga de Alessandra Você vai falar de quem, Diana? Eu vou falar dela Dela, quem? Mariana Mariana Eu vou falar dela Quem você tem que falar de Mariana? Mariana É, vai falar sobre Mariana, não comentei nada, Mariana. Aí, que boa coisa, Mariana. Como é que eu vou falar de novo, você não convidei com vocês. Aí, você vai falar de alta. Aí, você vai falar de alta. Então, a gente se comunica, isso não vai ser necessário. O que você deseja, Mariana, uma pessoa boa, o que mais? É, 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 é. É, 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 é. Mas, ela é da vida, não quer falar assim, não? Sueda. Vai falar de alta. Vai falar o que? Eu vou falar de alta. Não, não sei. Vai falar de alta. Não, não. Parece um pequeno moral. Sueda que vai falar de quem? O que você vai falar sobre 1? Pode falar? Vai falar de alta. Vai falar de alta. O Ilma, de quem vocês podem falar aqui na turma? Tatiã, Tatiã, vamos falar de você aqui em sala, o Ilma vai falar sobre você, o que será que o Ilma tem para falar sobre Tatiã? Estou vendo! Vai lá! A gente se dá bem fora do curso, professora, tem um diálogo bom. Olha aí! Tatiã, escolha alguém para falar sobre, pode ser, mas o Ilma pode ser para a pessoa também. É sobre ela, pode ser ela mesmo? Pode, pode ser de mulher, gente, Leida. É, eu gostei muito dela aí na sala de aula. E fora também, que a gente se fala pelo WhatsApp individual, né? Vai lá! 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 A gente fala no privado, eu já vou fazer a minha casa, entendeu? A pessoa que está vendida, me empresta aqui, na vela, que nós aprendemos, que é tu, tarada, ela никогда não tem consumir, não é? Escovertida, presta ativa, já aqui, você quer falar uma pouquinho aqui? Lá, você gosta? A gente vai adiar um jeito. A gente vai adiar um jeito, ela é assim. A gente vai adiar um jeito, ela é suvertida, muito ativa, sempre que ela é desejou toda a sua, né? Agora sim, vou ter um efeito da discussão de uma comemora, agora a discussão de discussão. O que é isso? Não posso dizer. Por que isso é ânimo? Ai, eu estou. Então, eu acho que eu sinto que se ativa. Deixa a discussão. Sabe o que é isso? É a coisa que a gente faz estar escondido. Pode contar. Pessoa de casa, alguém quer falar? Professor, ela está com saudade de mim? Como? Perguntei a Wilma se ela está com saudade de mim. Wilma, você está com saudade da Tatiana? Ela disse que está com saudade de você. Ela disse que está morrendo de saudades suas, que é para você vir no provincial. Olá, Fagner. Está me acordado hoje? Bom dia, Fagner. Está acordado já? Estou com saudade, pelo menos. Estou com saudade de mim? 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 Então, o que que faz com essas relações interpessoais? É toda a relação social entre duas ou mais pessoas. Quando é necessário, eles se estabelecem em qualquer lugar que você vá. Aqui, vocês estão estabelecendo uma relação interpessoal. Entre vocês, comigo, duas pessoas que estão em casa, no trabalho de você, na casa de você, o que afina o corpo, quando você olha para a pessoa e diz assim, 40 minutos, quase que ela não anda. E a pessoa controla com você. Ali você já está estabelecendo uma relação interpessoal, tá? E essas relações interpessoais são um ponto de vista para a gente. A gente precisa saber se comportar em sociedade. A gente precisa se comportar, saber se comportar nos diferentes locais em que nós vamos. Nós precisamos entender as normas sociais que baseiam, interferem nas nossas relações interpessoais. Gerardo, com certeza, não se comporta do mesmo jeito que ela se comporta, com a Alessandra, lá que está com a Alessandra. Então, relações interpessoais... Professora, a Alessandra se comporta do mesmo jeito em qualquer lugar. A Alessandra também é um ponto de vista. A Alessandra não tem um ponto de vista. A Alessandra não tem um ponto de vista, né? É. Ela não vai na cadeia do assunto. Mas ali, naquele espaço, todos os profissionais, naquele espaço, você está indo aqui. Sim. Não é o que é profissional, né? É. Como? Na presença, ela não vai fazer isso no momento de trabalho. Com certeza, não. Na casa de pessoas que... Ela não conhece, dá uma identidade. Então, a gente vai se comportando em maneiras diferentes e estabelecendo o título de relação interpessoal de maneiras diferentes, baseado no lugar, no espaço, nas pessoas que nós estamos com a Alessandra. Então, são normas sociais diferentes. Na academia, normas sociais, a Alessandra permite que você brinque, que você fique mais descontraído. Aqui, a norma social é outra. Existe um trabalho de contração, mas também existe um momento de focar. No trabalho, a norma social é uma profissão. Então, dessa maneira, você vai se maldando, que o Manelão não vai se comportar. Da melhor maneira possível, da maneira que o ambiente social que você está inserido, exige. E aí, o que vocês acham que você pode fazer para melhorar, para ter boas relações interpessoais? O que a gente pode fazer para ter uma boa relação interpessoal com o outro? Nos espaços que a gente tem? Tem humildade. Tem humildade. Tem humildade. Tem humildade. Saber conversar, dar. Como? Saber com o ambiente de cada um. Verdade. É, ó. A Alessandra não brinca bem do jeito que com eu, ou que ela brinca com o Jean. É, a gente brinca, sim. Mas, se for, é coisa que ela não tem que ela não será ágil. Entendeu? É, só que ela brinca de uma chiburinha, e eu vou ter chiburinha mesmo. Ah, é, por envolver a chiburinha do grupo. Você vira em casa e vai gostar do grupo, né, que eu vejo? Vai, porque a gente tem um amor de minha filha em outro grupo. Foi bem esse, foi bem esse. Eu vou ter uma vez que eu vou ter uma filha no profissional dele. É, o quê? E nesse grupo eu deixei de vocês eu não quero nem ver. Olha, o que é isso? É, o que é isso? É, o que é isso? Tá quase perigado. Olha só, o que é que a gente precisa, o que é que a gente pode fazer para ter boas relações pessoais? A primeira coisa, essa é a verdade das nossas próprias emoções. A gente precisa lembrar que o jeito que eu me comporto, que o jeito como eu falo, como eu me posiciono, afeta o outro. O outro é uma resposta do meu comportamento. O comportamento do outro é uma resposta do meu comportamento. se você grita, a pessoa vai gritar. Então, eu preciso me entender, entender quais são os meus limites, as minhas limitações, como eu ligo com as minhas emoções. Saber quais são os meus limites. Saber até lá que conta você está me acertando. se você está me acertando. Se você não me acertando, se você não me acertar. Vou Army. Esses são os meus limites. Então, a gente tem que saber o limite das nossas emoções, dos nossos movimentos, até onde a gente pode se conhecer é fundamental para ter boas relações pessoais. A outro conhecimento é fundamental. Para ver melhor o que o sonho vai se pedir, você vai ver sabendo? Sabe, o sonho vai subindo, você vai ver sabendo? A gente falou, opa, estou chegando aqui no meu limite. Se eu ficar aqui mais um pouquinho, eu vou chorar. E aí as constatórias não vão ser legais. Eu vou falar o seu modelo que eu não poderia, vou falar de uma matéria que não é legal, vou me comportar de uma maneira que não é mais saudável, e aí eu vou agonhar a minha relação interpessoal com o meu trabalho de trabalho, com o familiar, com o amigo, é melhor, eu vou até me tirar. Eu vou mostrar no meu trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho. Então, a gente precisa ser mais confiante, ser mais motivado, saber ouvir o outro, respirar, ouvir o que ele está dizendo, para depois você agir, para depois você virar para o outro lado. Saber respeitar opiniões diferentes, importa muitíssimo. No mundo em que a gente vive, o Brasil tem que falar de idade, desde quatro anos atrás. Políticamente falando, e a lista dos divide, socialmente falando, divide e intercede diretamente nas nossas relações. Se você vota no candidato B, você não pode ser meu amigo. Se você vota no candidato A, eu não quero que o candidato seja você. Não pode, porque você precisa não pegar com aquela pessoa. Você precisa respeitar ela. Então, saber respeitar tudo, estaria com isso. Vamos lá, vai fornegar. Certo, tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu abrir aqui para o pessoal de casa. Acendo. Acendo. É porque sem luz você não enxerga o quadro. Olá, meu convicado. Olha só. Nós estamos aqui com a gestão da escola, tá? Leandro, Márcio e Jéssica. Eles vão dar uma palavrinha com vocês. Vocês estão ouvindo legal, né? As melhores... Sim. Amém. Porque o microfone é aqui, ó. Sim. Pessoal, vamos. Opa, Chico, agora. Não está dando para ouvir nada. Não estou ouvindo nada. Bota o microfone na boca deles. Calma, galera. Olha só. Ele vai falar aqui que a turma de vocês está prevista para o Térgio, no 23 de março. E aí, a partir de agora, ele vai falar um pouquinho mais alto e vocês vão ouvir melhor. Então, aí, a turma está prevista para terminar dia 23 de março. A gente quer que vocês, quem está com notas em aberto, quem está com algum problema pedagógico, procure o CLA da escola para resolver o mais rápido possível. Por que, Leandro, resolver o mais rápido possível? Porque o curso de farmácia de cuidadoso, ele vai ser finalizado, ele não vai ter mais. Então, as pessoas agora, a tendência vai terminando e no dia 30 de março, a gente não vai ter mais estudos funcionando na unidade. Tá certo? Aí, o que é a nossa preocupação com vocês? É que se tem problema de nota, se tem problema de imóvel que não foi feito, frequência básica, vocês não vão conseguir pegar o certificado. E o problema maior é o que? E não vai ter turmas para vocês fazerem essas aulas, né? Vocês não vão ter como fazer essas aulas depois. Então, as temas de farmácia, de acordo, elas estão concluídas, né? E tem outras para acabar decorrendo os próximos meses. A de vocês é a última forma do curso, né? Essa é a última forma do curso para terminar nesse formato. Depois de terminar, a gente não vai ter mais estudos funcionando nesse formato. E aí, a gente não vai conseguir mais atender a necessidade de vocês. Com isso, a nossa preocupação, as pessoas falam muitas vezes, ah, não tem na prova, não faz a prova. Ah, falta no modo, ah, não consegue todo o modo. E depois, se vocês for procurar a escola, depois de terminar com vocês, vocês não vão conseguir mais fazer essa aulas. Tá certo? Então, a Jéssica, a Veraníza e o Márcio, eles estão disponíveis para vocês, para quem está em casa, pode falar do lado exato. Para que vejam se tem alguma tendência nos módulos que passaram. As aulas que vão acontecer a partir de hoje, até o final do curso, que vocês façam acompanhamento, não deixem nada para fazer depois. Porque depois não vai ter como quebrar a escola. A escola não vai ter mais estudos, a gente vai finalizar ele. E se finalizar ele, não tem como fazer a aula depois. Vocês estão entendendo a evidência. Eu não sei como que está, porque a gente não trouxe, eu não sei como que está, porque a gente não trouxe, eu não sei como que está, porque a gente não trouxe. É, basicamente, o celular não está muito difícil, a maioria está tudo ok, na forma verdadeosa. Uma, duas, dois alunos que estão com a mente, em uma troca, um modo ou parado, na forma verdadeosa. Sim. Sim. Isso, galera. Um novo canal, um novo canal, um novo canal. Então, vocês não procuram até nada. Então, um outro ano. Um outro ano. Na verdade, eu procuro outros. Por quê? Porque se está terminando o curso, se está finalizando esse projeto, não vai ter mais essas curvas que vocês não tem como. Porque aí eu estou devendo um outro para o primeiro socorro. Primeiro socorro. E se eu não tiver, vai ter um outro primeiro socorro, na escola. Então, vocês têm que procurar agora. Terminou a aula. Você vai falar, Jéssica, o que eu descobri o clínico de uma pedagógica muito para a escola? Não estou determinada? Beleza. Vai, só está no celular. Vai seguir até o dia 5 do 3. Até o dia 1 de 3 do 3. Ah, eu estou devendo um modo de noções de internagem. Vamos. Vai fazer um modo, vai fazer a prova. Então, tem que procurar a escola agora. Porque no dia 30 de março, a gente termina o clínico de uma pedagógica. O primeiro passo, como vocês já vão ter uma certa emoção. Se tiver, ele não tem leite da educação. O primeiro é o primeiro. Não, não. E por isso que a gente está falando praticamente seis meses antes, para que vocês tenham esse cuidado de não ficar em determinada. Porque no dia, depois que acabar a aula, no dia 23, a gente já vai começar a entregar o certificado de vocês, de ter uma educação de curso, o que foi para vocês. Então, terminou a aula, no dia 23, o dia do estado, no dia 23, a gente já comece a entregar o certificado. Para mim, não recomendo a vocês, vocês não querem condenar isso. Não adianta procurar a gente ter todos os dias de educação. Ah, eu quero fazer um novo e tal. Não tem mais, irmão. Não existe. A escola não vai... Márcio, desde a semana passada que eu procurei para fazer uma prova e até agora não tive resposta de nada. É a Ana Patrícia. Já falei com a professora, não me respondeu. Já mandei mensagem para o pessoal daí, tudo e até agora nada. Falta só uma prova para mim e essa aula. Procurei a professora, falei com ela e até agora não me deu resposta nenhuma. Faz o seguinte, Ana Patrícia, pode já fazer essa... A gente, a partir da semana que vem, já vai estar fazendo essas provas, tá? Você já pode estar agendando para ver a família com ela. O Márcio já vai falar... Sim, mas o problema é que eu não sei qual vai ser... Qual o módulo, entendeu? Se é o 3, se é o 5, se é o 10, se é o 12, se é o 15, se é o 20. Eu não sei. Para me estudar, para me fazer a prova. Isso, então faz o seguinte, Ana Patrícia, a Jéssica vai sair da sala agora e já vai sinalizar. Ela vai sinalizar no grupo da turma, Natalinha. E aí ela já faz... Aí vocês sinalizam que vocês têm pendência, porque vocês sabem que se vocês têm alguma tendência pedagógica, se vocês faltaram em alguma aula. E aí, Jéssica, você já adianta para a semana que vem, tá? Para você já fazer, ela vai te passar a matéria que você precisa estudar. E aí, semana que vem, você já faz essa prova para não ficar pendente e a gente já colocar no sistema que você já contribuiu essa prova, beleza? Pode ficar tranquilo. Ok. Pessoal, vocês entenderam que não pode ficar esperando o final do curso. Se ficar esperando o final do curso, a gente não vai atender a necessidade. É, é, é. Então, ah, ui! E no mercado, no mercado importante, pessoal, principalmente o pessoal que está participando online, olha, não falte nas provas que vão ter a partir de agora, gente. Não falte. Porque depois, assim, eu não sei qual foi a prova que eu não fiz. Gente, eu não sei que eu tenho que saber qual foi a prova que você não fez. Outra coisa. Então, a partir de agora as avaliações, vem o presencial. Não deixe a tua adicô. Prova a prova. Faltou para algum motivo que não pode ser. Já vem na semana seguinte. Já faz a prova para a gente já lançar no sistema. Porque o intuito da escola é que na semana seguinte, que tem nada que ver, a gente já comece a jogar os sintomas e especificar com vocês. Está certo? É, não sei o que eu tenho que ir. A gente não sabe. A gente vai passar por uma estruturação pedagógica, né, de cursos. Então, a gente vai finalizar muitos grupos de área da saúde e a gente não vai continuar com a lei. Eu não sou pôs porque nós que vão ver. Por isso que a gente está preocupado de quem está aqui com a gente. Não sou pôs. Não sou pôs ainda. Ela está esperando o que comer uma coisa. A atualização deu. Mas eu só sei que o curso de farmácia que já tem que ser pôs e não vai ter mais. E a duas de vocês, ela finaliza. Então, assim, ela finaliza. E ela vai ser a última. Então, se eu quero fazer um nó, pode ser que não tenha nenhuma coisa para fazer isso no nó. Entendeu? Então, essa é a nossa aplicação. Tá certo? Ficou claro? A GES é o bar. Quem tem dúvidas do ano, a gente vai chamar, a gente vai dar uma finalizada que é quem se manifestar. É vocês quem se manifestar na escola. a escola, né, tratar os assuntos. E é, pode falar, não tem problema. Pode ser por isso. Pode ser por fazer um assunto com o intercessor, né? Não pelo grupo, né? E nem tudo. É ótimo. Enfim, pode ser tratar como a Ana Patrícia, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana. a Ana, a Ana. A Ana. É ótimo. A Ana. porque a gente não tem tratando, né? Quando a gente iniciar a aula, as nossas internagens, que vai ser o próprio modo. Inclusive, ó, já fico sabendo. Minha prova, dia 17. Viu? Aí, no mês de... de ontem, que, no mês de ano, a gente entra em nossas internagens, só quando a gente fizeram a nossa física, em janeiro, Essa é uma informação importante. Ah, eu quero fazer em janeiro. Eu quero fazer depois de março. Não. Eu não quero fazer em janeiro porque, pela vez, eu vou fazer em janeiro. Não tem como. Se a escola liberar essa seta de vocês para fazer a parte que vocês tiverem, de janeiro a poder, tem que ser feito nesse período. Beleza? Então, você vai fazer trabalho para desistir, pegar o desistir, se não puder trocar o dinheiro, a cura do tempo. Pronto. A gente pode ver se você já está na área, se você está com a função, se eu faço vídeo, se eu faço vídeo, se eu faço vídeo, se eu faço vídeo, se eu faço vídeo. E aí, a gente vai fazer essa coisa. Você vai me desistir, tá? E aí, em vez de você ir a sofrer, você já está com a mão. E aí, a gente vai me entregar o seu nome. Vai me dar a sofrer. Não. Então, a hora do que você desistir, primeiro, não. Aí, você vai me desistir, calma. É. Porque, quando você está de calma, em uma palavra de 20 horas, se você não se limitar, vai dar o que a gente tem, vai ser difícil a gente conversar. Então, a gente vai me desistir, vai ser difícil. Eu trabalho 12 horas. Ah, eu sei. Eu trabalho 12 horas. A gente tem que fazer, entendeu? Por exemplo, a gente está passando em algum lugar, grupo, né? É, 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 é. Vai terça, 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 terça. Quarta, quarta, quarta. Quarta, quarta. Quarta, 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 quarta. Então, a gente está conhecendo a unidade. O gato é que ele trabalha com o professor. Então, por exemplo, não sei saber, que é o seu professor, que vai chocar sua... sua estada. Vai ser difícil, se você joga, e aí eu posso... eu posso saber você, o seu aratório, e aí a gente vai fazer ações, e aí a gente vai fazer a sua... e aí a gente vai fazer a questão. Até lá. Certo? Pessoal, então, eu vou pedir entre vocês, principalmente, para esses próximos meses, pela questão da presidência, a participação é muito importante na forma, a pegar o... e vocês sabem que vocês têm que ter uma participação no estado de aula, ou... mas, se não, se tiver algum presidência no final, vocês vão, não acabar, não é isso que eles colocaram, vocês têm que estar motivando, para conseguir fazer tudo, e aí, e aí, todas as coisas. o segundo, novembro, janeiro, 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 março, então, então, são pela frente, dá para se eliminar, dá para fazer as mãos, dá para fazer os móveis, porque nessa data, no dia 15 anos, a gente não faz mais esse problema. Aí, o que vocês têm? O apoio do seu, o cuidador, ele acaba saindo, e não teve mais tempo pra cá, mas não conseguia mais esse tipo de problema. Olha, a gente, tá vendo porque o horário confessou, o que acontece, ele tem compromisso também nesse dia, que é do lado aqui. À sexta-feira foi o único jeito que deu pra ensinar a aula na escola, e inclusive a gente tem duas turmas, uma de 1 às 3, uma de 3 às 5, pela quantidade de alunos que nós temos. Tem mais de 50 alunos que se interessaram. Então, pensa pra esse lugar, fazer de 1 às 3, ou de 3 às 5, por causa da questão do horário deles em tarde, entendeu? É amável esse trabalho do Céu. Esse aí era pra levar na quarta. Esse aí não vai vir mais de 10 anos a outro. E na aula, tá em cobrinha aqui, na quarta toda. Esse caso, eu tenho um ensaio, né? Exato. Já acabou no passado, viu? É... Eu falo, sabe, que se solta pra gente, né? Eu começo a falar pra vocês na semana passada. Esses cursos foram no caixa dos alunos dos professores. Então, é que nem que... A gente foi encaixando aí no vídeo do nosso trabalho, né? E aí, eles também não têm... Bora testar. Eles não vão lá, mas tem, né? Tem... As autoridades que ele exerce, né? Não é só do Céu, né? Porque a gente tem que ser formado. Tudo. Isso é técnico. Faz os próximos dias. O que já é o Céu... Tá, já o Céu! O Pai, eu tenho receita. Pode, por favor? Com as empresas, vocês podem lá e a gente tá vendo a vocês na своia prova que trabalhou até hoje. Mas não se muito, baixos, se meeting them no segundo clipe, mas não se preocupe, que a gente tem ação em saúde do Vência구. Até hoje, agradeço a Márcia, que vocês devem ter uma série, a todos os vagas, que devem ter uma reunião, que não tem ainda essa festa. Espero que vocês gostem, vocês gostem, vocês gostem, vocês gostem, vocês gostem, vocês gostem, vocês gostem. E o pessoal de casa, eu já estou com todo o histórico de vocês, pedagógico, da grave de farmácia, então vocês podem sinalizar, eu vou passar um vídeo em casa de grupo, vocês vão procurando no privado e aí eu vou lhe dando as orientações do que vocês precisam fazer, tá certo? Ok, obrigada. Não, ok? Ok, pessoal, daqui eu vou ler, ó. Então, vamos lá, é nesse sentido mesmo de... Eu não sei se eu tinha uma matéria, eu não sei se eu tenho que fazer, foi, não, foi, quem vinha, quem vinha hoje que eu não vou ver, tô pagando. É, é aquele que eu já percebido. Se antes vocês já não obteram muito desse processo, agora tudo mais. Então, vocês têm que estar aí se responsabilizando. Por isso, fechando e falta, gente, eu tenho alunos aqui, por exemplo, com duas formas consecutivas. E aí, aquela coisa, duas formas consecutivas, lá no sistema de gesto, na série A, já sabe você dar uma parede de atenção? Pronto. E aí, eu fico me questionando, vocês têm possibilidades, não estou de contar pra vocês aqui, mas fica gravado lá, então. Existem possibilidades, é a possibilidade de vir presencialmente, é a possibilidade de assistir alguém online, é a possibilidade de eu gravar. Poxa, você não assiste nenhum gravado. Aí você fica com duas, três faltas, quatro faltas. Mas você teve três possibilidades de aula, três possibilidades de aula. Você não se responsabilizou de ver e nunca descer. Mas agora, eu não consegui me dar aula de gravada. Então, então, eu tenho gravado, só de possibilidade, depois da água daquina. Então, e aí, como é que você faz? Eu tenho 21, 22, 22, 23, 24 pessoas. Entendeu? E aí, é isso aí. Se vocês estão na última turma, eu estou dando a profissão do cuidador pra vocês agora. Eu não tenho essa possibilidade de terminar a profissão do cuidador pra alguma. Não tem. Não tem essa turma. Tá, e eu vou ver que vocês fiquem depois. Não fiquem. Não é? E aí, o cuidadão, retornando aqui. Retornando aqui. Depois eu queria dizer. Retornando aqui, tá? Retornando as relações intermissuais. Como que esse cuidador estabelece relações intermissuais em que são amigos de trabalho? Com três grandes grupos, tá? Com a pessoa que ele cumpre, com a equipe de saúde e com os familiares dessa pessoa. Vamos descrintear aí um pouquinho dessas relações com esses três grupos que precisam. O primeiro grupo, com a pessoa cuidar. Quando a gente tá cuidando de alguém, a gente precisa se importar em estabelecer com a sua pessoa vínculo. Concorda? Quando você se identifica com essa pessoa, com essa pessoa gosta de você. Quando vocês têm uma boa relação ao tratamento, um cuidado e um fúmulo, melhor. E pra que você consiga estabelecer esse vínculo com a pessoa, você precisa olhar pra ela como um ser completo. Como um ser biofissivo social. Que tem necessidade nesses três aspectos. Não dá pra você olhar pra ela e dizer que hoje eu vou só trocar a falta, dar comida, dar o banho e dar o alimento. Então, tá bom. Pra que você tenha o vínculo com ela, você precisa parar a ouvir essa pessoa. Entender como ela está sentivitalmente, emocionalmente. Buscar entender quais são os sentimentos envolvidos. Dentro da sua relação com ela, ele também entendeu o que ela está vivendo enquanto pessoa. Às vezes, a pessoa adoeceu, tá com medo de morrer, tá angustiada. Às vezes, não é nada pessoal. Eu falo que já fiz alunos que relataram que a relação com a pessoa cuidada é difícil. Por quê? Porque a pessoa já tinha vivido com três cuidadores antes dela, quatro cuidadores antes dela. E todos os cuidadores, quando aquela pessoa se apagava, os cuidadores iam. Se apagavam, os cuidadores iam embora. E aí, eu fiquei idosa pensando, eu não quero mais falar com ninguém. Essa minha, essa eu vou cuidar do seu três, dez, inclusive, está aqui na frente. A mesma coisa. O que eu falei no Brasil? Eu falei no Brasil. É, eu, aí, eu esqueci aí do, porque eu já falava, né, que ela estava no escão, eu não queria que a gente ia explorar, vai que a gente ia acabar a mão da pessoa. Aí, agora, da experiência, quando a gente ficou de estar, a gente ficou de coisa. Quando a pessoa não mudava. Pois é. E a cuidadora, mas eu não tinha de nove anos, lá já com ela, e a outra tem sempre. Então, isso é muito bom. Porque ela é tipo de só pessoas que ela já conhece, que ela se segura. E aí, essa minha aluna só cria na mão dela. Porque ela não queria tomar banho, ela não queria cumprir, ela não queria tomar medicação, ela não queria fazer nada que ela propunha, nada. E aí, quando ela foi buscar entender o porquê disso, foi que a relação foi se estreitando mais. E aí, ela foi chegando e disse, olha, eu estou aqui, vou cuidar da senhora, vai poder me ter amigas. Por mais de um dia, talvez, eu saia, mas eu não saia, mas eu vou continuar gostando da senhora, ainda vou continuar me relacionando. E aí, eu quero ter uma boa relação com você. E aí, ela vai conseguir me desprezar. Outro caso, a idosa sempre tinha que estar traindo a outra cuidadora. Tipo assim, se eu sou amiga dela, como é que a minha cuidadora amiga vai se sentir? E aí, ela não batava, fazia de tudo. Ela dizia, não, mas olha, a senhora pode ser amiga das duas, minha e dela, não, não, não. E tem que ir na varanda, se fala que eu sou mal. Não, 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 não. Não, 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 não. Professora, essa é uma dúvida. Nesse caso, quando o paciente, ela, no caso, tem quatro filhos e, assim, por exemplo, ela só se sente bem com duas e com as outras duas, não. E uma das duas é estressada, fica dizendo as coisas, brigando, querendo mandar nela. Ela diz que não quer, que não quer ela aqui, que não quer isso, que é aquilo. Qual o procedimento nesse caso? Nesse caso, é uma relação familiar, né? O que você pode fazer, no máximo, no máximo, no máximo, é tentar mediar aí essa situação, no sentido de, pra essa filha não gritar, não fazer, não ter atitudes que agridam esse idoso, né? Mas, com essa questão de com quem vai morar, determinadas questões familiares muito íntimas, você não tem como interferir. Você pode interferir se a idosa estiver de ser maltratada, isso aí você tem o dever de interferir. Você pode chegar para o outro filho e conversar, relatar o que está acontecendo e deixar que ele se resolva. Mas, aí, tentar decidir, aconselhar de uma maneira muito invasiva, não pode. Tem uma linha aí muito estreita entre até onde você pode ir, né? Principalmente no que diz respeito às relações familiares. E, aí, todas as atitudes, as atitudes que você tem de ser paciente, de ser empático, de conseguir lidar bem com as situações recortadas, tudo isso vai fazer com que o paciente sente em você um contigo, com que ele sente em você uma segurança. E, aí, você ganha essa confiança desse paciente. Então, se ele tiver tendo uma dor, pra fazer xixi, por exemplo, a limpeza urinária, ele vai ter a segurança de chegar pra você encarar. Diferente se ele tiver um cuidador, porque ele não tem tempo. Ele vai ficar na tela, né? Será que o que ela vai fazer comigo? Né? Diferente. Se tem um cara assim, em uma região íntima, alguma coisa ali, ele não vai mostrar pra qualquer pessoa. Ele vai mostrar a quem ele sente mais a vontade. E, principalmente, é, posso dar respeito. Quando eu faço a pessoa, eu vou despedir, na hora que eu vou dar voz nela. Vou levar o meu banheiro, eu peço o licenio, vou tirar a roupa dela. Vou fazer isso, eu sou limpo, eu não dou licença. Eu vou mexer no seu paciente, eu vou lavar. Com certeza, respeitada, não se sinto invadida, né? O que mais eu posso fazer? O cuidador deve lidar com o paciente de acordo com a faixa etária. Se o seu paciente é uma criança, você lida com criança, então você fala do jeito que a criança se entenda. Você se comunica do jeito que a criança se entenda. Se o seu paciente tem 70 anos e é super lúcido, ele anda pra cá, ele anda pra lá, ele... É um idoso ativo, você lida, diferente do que o seu paciente tiver 90 anos e não já não leva o seu ativo ativo. Se ele tiver problemas auditivos, você lida de 1,5. Se for um paciente com baixa escolaridade, você lida diferente. Você vai adaptando os redes de se comunicar, vai adaptando a rotina. Tudo tem que ser adaptado às necessidades desse paciente, tá? Então, a gente vai também aprender, né? A gente vai aprender a falar baixo, a gente vai saber se for contato, né? A gente vai saber se for contato, né? A gente vai saber falar alguma coisa, como... É, justamente. É suprar, educar. A gente vai aprender ao lá, de loura, de loura, de loura, de loura e assim faz. E a gente também aprende a se cuidar, usar o banho que quer usar o seu valor, e aí ela não precisa. A ser validosa, olha aí. A gente é que somos pintas, a gente se certifica, não precisa. É um processo de atualizar custos, a gente pensa que não, mas a gente aprende muito com eles. Vou mandar, Viola, esconda para o futuro que eles vão. Me deixa o nome de boas, de etiqueta. O personal da etiqueta, Validanda. Ela tem que pegar a sua fila, a sua fila. Esse negócio é o que você pega o mochete e põe a feridinha, que a mulher não é. Mesha aposta. Não, olha o trabalho que dá, viu? Mas é de você. Mas então dá gosto, né? De pé arrumado. Então por aqui uma mesha aposta, eu acho. Dá trabalho? Dá. No dia a dia. Você pensa muito nisso, na correria do dia a dia? Não. Mas que argumento é. Esquerda não vai ficar, oh, não. Isso aí. A gente vai fazer uma vez que eu disse. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver pra lá. Então você deve se comunicar bem Com o seu interesse pelo que ele está falando Pelo que ele está ensinando Isso é tão bom Eu vou se sentir tão bem Ah, eu estou deixando o meu legado Eu vou, mas eu estou ensinando alguém E ela vai mostrar esse conhecimento Para frente Olha ela aqui Diane agora está aqui lembrando dela Do que ela aprendeu Convidou os não viajando ninguém Que é alto o suficiente Ela tem um vermelho alto Ela tem um vermelho alto Então você tem que entender que ela está lá E na cabeça dela Ela é aquela moça Ativa, super jovem Aí a filha está aqui E eu vou sair Depois eu vou Agora eu vou acontecer Próximo Então eu vou olhar Então eu vou te acelerar Vai dar uma explicação Aí eu vou correr Então vai sair É, vai sair Então eu vou ter essa situação É verdade, ela mora com os cuidadores, né? Os cuidadores vão se revezando. Mas por que você não tem que descer? Ah, eu não estou sabendo de tomar banho direito. Vamos ali, vamos ensinar a tomar esse banho. E aí eu vou ficar assim só para ver, só para ver como é que as pessoas vão fazer certo. E aí você fica ali na ciabacodal, como falou. E aí você vai direcionando. Ela esqueceu de lavar alguma coisa? Ei, me diga aí como é que lava o nariz, como é que lava o ouvido. E aí ela vai pegar, ela vai... Como é que o nariz tu paga? Ela vai pegar, ela está no meio, vai... Menina, eu não aprendei todo mundo. Eu não sei como é que é. Você tem que saber lidar com os mãos. Ah, não quero, não vou, não quero essa roupa, não quero essa comida hoje. Nem porque aí está um desígnito. Você não pode lidar a ele. Você tem gente que não quer essa roupa? Você quer sair de casa com a roupa que você não gosta? Que você acha desconfortável? Não. Mas eu sou mãe, a gente vai fazer o quê? Beijo. Sei lá, não fazia. Ela ficou muito vazia. Aí ele... Deixa ficar aí supervisionando. É, exatamente. Entendeu? Tenha bom gol, tá? Para lidar com algumas situações. Nunca desculpa com familiares, ô meu Deus do céu. Valeu. Ou com menos da equipe de saúde, tá? Cuida bem a equipe de saúde. A gente tem muita coisa para no braquinar. Esse trabalho tem que ser em equipe. Não tem esse negócio de amém paciente. Não tem que ser um paciente. É nosso paciente. E aí todo mundo tem que estar informado sobre o que acontece com ele. Se levou uma pedra, se nessa pedra bateu a cabeça, foi de que horas, dormiu depois da pedra, tomou algum remédio, prestou a dor dessa pedra, eu preciso comer. Se tem alguma reação alérgica, como é que é que eu faço? Eu não sei nem o que eu faço de tudo. Na empresa, a gente está tendo um grupo, se tiver alguma alteração, a gente vai dar paciente, a gente vai ter que funcionar no indivíduo. E todo dia, para o final, já tem alteração, você vai ter uma corretora estressada. A paciente acordou, foi medicar, foi medicar, foi medicar, foi medicar, foi medicar, porque a gente sabe, isso é muito importante, porque a saúde vai para a minha fila. Uma hora você está com internet, uma hora você não está, uma hora está carregada, ela deve morrer ou... Minha família tem que sair do lado, mas a gente fala que ela está conseguindo, eu vou ter correndo as seguras, por isso eu passei, principalmente na cidade. Então, essa comunicação, essa co-operação de trabalhar junto, unido, em equipe, em prol da saúde, até em baixo limite, é precisar de cá. Então, o relacionamento tem que ser respeitoso, tem que ser franco. Ah, você é obrigado a amar todo mundo? Não. Você não é obrigado a levar as pessoas do seu trabalho para a sua vida pessoal. Mas, além daqueles passos, você é obrigado, sim, a respeitar, a cantar com respeito, com cordialidade, a não ficar com esse negócio de criancice, de... Ah, não vou anotar direito aqui para ela, ou então não vou dizer o que aconteceu para ela. Não tem isso. Pense que o seu foco é o seu parte, em que é o bem-estar e a saúde dele. Está certo? Exatamente, é bom para você também, né? Então, a atividade deve ser planejada em concordância com todos, deixando claro sempre que o senhor vai falar de cidadão. Planejamento da rotina juntos, rotina boa é rotina auditiva, é rotina que todo mundo domina. Pausa de rotina é presencial para o paciente que está descansado. Então, é interessante que todo mundo saiba da rotina para todo mundo conseguir executá-la na melhor maneira. Como é a sua família? Relação baseada no respeito, baseada na confiança, tá? O cuidadão deve ser incluído os familiares na rotina da sua cidade. Se dá para esperar para jantar, voce para esperar para jantar? Para ajudar todo mundo junto no mesmo horário? Para que ele tenha essa convivência social e familiar? Por que não? Tá? É manter sempre a postura extra, imparcial. Você vai ver briga ou não? Você vai ver discussão? Vai. Vai prevencer as situações desagradáveis? Vai. Você está dentro da casa da pessoa. Então, é inevitável que de um momento ou outro você prevencia um negócio que não é muito interessante. Que não é muito legal. Certo? Mas, nesses momentos, você tem que ser imparcial. Você não está nem curado, nem curado. Você está pelo paciente. Então, você pode se meter e dar, eu acho que deve ser pegadinho. Eu acho que o lance não está certo e o lance está errado. De jeito nenhum. Você tem que ser imparcial. O que você pode fazer é evitar mediar a situação. Mas, mesmo assim, com muita cautela. Buscar sempre a melhora e deixar a saúde do paciente. Certo? O que você pode fazer é evitar mediar a situação. Mas, mesmo assim, com muita cautela. Buscar sempre a melhora e deixar a saúde do paciente. E aí, ó, sigilo, tá? O que acontece lá, não deixa o ar. Deixa o ar. Não sai espalhando pra mim. Usar atividades de saúde e tecnologia em lazer da casa só para o paciente. Tem uma piscina maravilhosa. O dia está a 40 graus na sombra. E aí, você quer que ela vá dar aquele pincínio que o professor está piscinando. Eu passo por ela ali, assim. Uma púlula, uma púlula. Vem aqui. Vamos nos inverter juntos. Você vai? Não. A não ser que os pacientes digam assim, Menina, você não vai para a piscina hoje? Agora! Chegue! Bota a roupa! Ou então, fisioterapeuta deixou que ela te dar aquele exercício para fazer na água. Aí, vocês tem que fazer exercício de fisioterapeuta? Vamos, vamos, vamos! É! Então! A gente funciona essa forma. Porque, às vezes, a família acha, porque ela tem 70 horas, mas eu não me sei. É, a gente tem a sua família, que a sua área acha, levando a água. Ainda tem isso. O casilha é da pouco mais fácil porque ela mora sozinha, né? É, caso, em qualquer coisa ela apisar para a minha casa. Ligar? Pois é, gente. A piscina se torna cada vez mais distante. Meu Deus! Você vai ao fisioterapeuta e vai lá e vai assim, Eu vou tirar a água. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, né? Então, observações. Caso o fisioterapeuta seja libertado, constrangido, Fala com a pessoa que contratou vocês com essa situação. Deixe sempre claro o seu papel profissional. Louça, banheiro, não, não, não. Não leva o papel do cuidador. Deixe claro que a fazenda doméstica não leva o papel do cuidador e trabalhe em equipe sem competição. Eu sei que é um pouco complicado isso. Porque muitas vezes a pessoa quer condicionar o trabalho doméstico para sua contratação com o cidador. Isso acontece? Acontece. Mas, com o passar dos anos, eu aprendi também uma coisa que se chama valorização de profissão. Se você quer que a sua profissão lá seja respeitada, se ela seja valorizada, se você quer impor seu lugar na sua profissão no mercado, você tem que começar a dar não. Eu não faço, eu não faço, eu não vou. Porque senão você... A sua profissão nunca vai ser valorizada o suficiente. As pessoas nunca vão ver você de fato como um cuidador, como um profissional da saúde, capacitado para cuidar. Vai sempre ver aquela pessoa que está ali, é contratado como um empregado doméstico, fora de trabalho da casa do lar, e também cuida. E dá uma olhadinha. Sabe? É que é bem assim. Eu também a voltei a fazer as coisas aqui, você dá uma olhada, a luz da casa, você dá uma olhadinha, falando? Não dá trabalho não, mas só uma criança, Hum, olha. Caralho. Daquele jeito. É só uma mancha que você legalizou, a chamada, o pop-time, né? Você tem que dar uma olhadinha. Então, eu não convidei, né? Então, a gente precisa também saber dar uma olhada. Não. Não, não é uma olhada, não é uma olhada. E aí, a gente entra no capítulo 5. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, Alessandra, você tem esse cuidado? Eu também. O que você faz aí para se cuidar? É. Olha, 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 Ana Carla. Ana Carla. Ana Carla está aí? Cadê? Está aí, Carla. Ana, Ana Patrícia. Ana Patrícia. Me cuido sim, professora. Eu faço academia, corro duas vezes na semana, fora academia e faço tratamento com psicólogo, duas vezes na semana. Ana Paula. Já, silêncio. Ana Paula. Ana Paula está aí ainda? Ela saiu. Olha aqui, olha. Estava. Ereneide. Oi. Você está se explicando, Ereneide? Estou sim, professora. Eu corro... Eu corro mais minha mãe a semana toda, no final de semana de escanso, mas eu tenho a rotinazinha de exercício, durmo bem, alimentação controlada, está tudo direitinho. Olha ali. Agne! Ela vai subir. Agne! Oi! Abre, você está no meio. Oi! Eu estou bem, e você? Não, eu estou bem, obrigada. Eu estou bem, obrigada. Obrigada. Se eu me cuido? Com certeza, me alimentando bem, é uma vida de atividade física ativa, onde tem caminhada, tem exercício, tem que se cuidar, né? E também, me cuido bastante. Oi? Minha alimentação é boa, graças a Deus. Eu também faço bastante caminhada. E é isso, me cuido assim. Não, você não está se cuidando? Não, eu falava que agora eu não estou me estudando, eu só posso estudar e trabalhar. Estou errada, está rápido. Está errada mesmo, já bem que você entendeu. Rápida. Geise! Oi! Você está se cuidando, Geise? Sim. Estou caminhando de noite. Me alimentando bem. Oi, Jaqueline. A senhora está se cuidando, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar. O que a senhora está fazendo por aí, para se cuidar? Estou caminhando à noite. Com a minha mãe. Com a minha mãe. Estou fazendo por aí, eu tenho uma chá. Muito! Toma a gente precisando, para a minha mãe já melhorar. Você me volta antes, para você já. Mari? Eu não estou cuidando de você? Vixe, Maria! Eu não estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Está cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Vixe, Maria. Vamos cuidar de você. Sueda! O que você está fazendo com vocês, Lida? É. Não, não, vai funcionar. Vai funcionar. O que você está fazendo com a sua gravidez para se cuidar? Vai, veja que a gente está fazendo com a sua gravidez para se cuidar. A água tem que ser dobrada, não é, professora? Mas no começo eu estava muito bem, não, porque o meu psicólogo não estava muito bem, não, sabe? Sim, entendo. Tem que cuidar disso durante a gravidez, está muito importante, viu? Eu peguei um caminhamento com o médico daqui para ser... Para uma psiquiatra, um psiquiatra lá da Januário, ser acompanhada por ele. Qualquer coisa, estamos aí. Pode me chamar no privado para conversar. Não posso pegar medicamentos, mas... Está certo. Se for, Vanessa? Vanessa? Oi. Por que você está fazendo com a sua gravidez para se cuidar, Vanessa? Eu só me alimento bem, durmo bem, porém exercícios eu não faço. Eita, professora, eu... A alimentação está boa, está tudo bem, mas os exercícios estão zeros, zeros, zeros. A saúde não está muito boa, não, mas... Estamos acompanhando para isso, né? É, verdade. O importante é a gente ter a consciência do que nós estamos fazendo por nós. Por quê? Nós precisamos fazer por nós, nessa vez, um movimento com a oportunidade. Nós, de todos os estudadores, estamos sempre ali, né? Que é lá de esposa e todo o outro. Para cuidar do outro, para fazer com o outro, para ver como é que faz a saúde com o outro. Mas e a gente? E a nossa saúde? O nosso bem-estar? E a nossa saúde emocional, econômica, capital? Como nós estamos? A gente não percebe, mas não tem corrente para ajudar a lidando. E a gente vai cuidando do outro, e a gente vai esquecer que a gente não está nos adoecendo. Só que esse nosso processo de adoecimento, ele é lento. Quando a gente menos espera, a gente... Nós estamos depressivos, ansiosos. Com vários problemas de saúde, a gente não sabe nem de onde veio, nem como a gente viriu. Tem tanta gente que eu vejo que só vai voltar para a fim, infelizmente, depois que, infelizmente, a pessoa colecta. Quando a gente vai cuidar da mãe do pai, não sei o que, passa sério. 15 anos cuidando, 20, só vai sim. Lembrar que eu, né? Ele mandava o que era possível, e você já ficou com a saúde da luta. E aí, depois, está emocional, totalmente abalado. O meu, ele está sujeito com 37 anos, todos os pontos. Aí, ou seja, está acima do peso, quase 120 quilos. Ele não tem como se montar, sim, nada, na forma de trabalhar. Tem que trabalhar. Quando ele se voltou, quando sai de uma atalha, quando sai de uma atalha, principalmente, sai de cara, fugindo. Aí, estou de novo, ele falou para mim, eu já senti no contexto de inotecão. 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 E aí, eu já senti no contexto de inotecão. E aí, eu já senti no contexto de inotecão. Quando sai de uma atalha, Só que o Pedro não cria vergonha, porque adquirem a dor, adquirem os todos no coração, adquirem uma inserção alta, até se você se encontra em símbolo, mas você se encontra em símbolo. Mas, além de uma questão de aula primária, eles não se sentem no próprio colégio, tem uma questão também, ao longo da hora, que o colégio já estava normalmente, a questão alívio era... Foi eu, eu não sei, 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 não sei. Quando a festa, então é importante a gente cuidar do que é da gente. A gente sabe que exige o próprio corpo físico para a gente, o nosso, quando a gente vai cuidar da pessoa. Pra que não é levada, 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 não é levada. Se eu não estou ganhando inserção, como é a coragem do essa pessoa, como é que eu assumiu ela. Então, o cuidador muitas vezes é sobre a minha verdade. Fisicão, comida, emocionalmente, socialmente, 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 tudo mais. Só para levar os outros exercícios. Se você não cuidar de uma vida, faz. Se você não está teompar e dizer assim, opa, esse é o meu momento, esse é o meu espaço. Tenho vida, tenho vida, lembra disso que eu tenho vida? Quem vai te fazer isso com você? Entendo. E quando eu me sinto banyak 25 de manhã, 2, eu estava com uma vida com a minha filha esse dia, que ela estava dizendo que ela tinha muito sobrecarregado em casa, porque ela tinha uma filha, e o irmão dela acordava, o número ela pagava, e ela disse que foi essa a palavra da mãe do dia seguinte, e ela disse que era a pior palavra que a mãe, ou que ela chegava em casa e não tinha nenhum consutente, ou que ela olhava e falava e dizia assim, você não fez isso que ela vai ficar, se não fosse, você mora aqui, você pode ter a liberdade de abrir, usar a liberdade de Deus, o que você encontra até hoje? Pronto, e ela chegava em casa e não cria aquilo, e todo mundo na cadeia dela lá, tudo, e ela não tinha para pagar lá, tudo bem, quando a gente vai pagar, tudo bem, meu Deus, eu não queria ficar ali. Então, e ela dizia que ela não cria, 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 não cria. Então, a gente tem também que enxergar para uma pessoa e dizer assim, em colocar os nossos limites, eu vi uma frase que era muito grande, assim, a única pessoa que achava muito como se mora e se gostou, como você envolvendo, era até se beneficiado pela falta deles. Então, a gente também que se envolvendo, ela não se consaia, mas ainda, ó, para o brejo. Então, a gente vai ter uma coisa, lá em casa, porque eu não sei se você não me fez, eu só tenho os casos, você só tem um trabalho, eu sei que é um caso, cada um só pode ter uma casa, você vai ter uma casa, o melhor da manhã, você quiser, você vai ter uma casa, beleza. Então, só vai desmanhar no meu carro, eu me lavar, eu faço farmácia, eu faço pernagem, eu tenho uma loja, faço minhas, eu tenho uma casa, ah, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa, eu cria teams, eu cheguei aqui, oito anos, eu vou morrer em casa, o dia dorynha, então, cincoику, quatro pastos. Então, fui para cá, porque eu tenho um dano, é a filha na galera, meu ondirme vai Amen, eu tenho uma loja em Pajon, mas eu não me perplexo, mas ela me perplexo, mas ela me perda no chão, não, então eu me perdoe. Ah, e o meu perplexo, ela fala assim, está de um arruinha, şuando. O aritário é isso, o aritário é o meu olho, o nosso caso você tem colocado a todos os seus, eles podem ver se você é feito em todos. Se você não me ajudar hoje, vai dizer, mas eu não sei se você não investe. Então, quando é, você pergunta uma, nós vamos chegar a falar com você. Então, quando a gente não sabe que a gente está sobrecarregado, quando eu tenho tempo a replegar tudo, quando eu não tenho interesse pelo trabalho, quando eu não tenho estímulo para realizar a atividade que eu fiz, eu não tenho que dar uma situação fácil, a gente vai me olhe, a Alessandra, eu não me parei assim, eu estou todo mundo falando isso. E a Alessandra, eu vou chegar dizendo, nossa, eu estou todo pra baixo, eu estou todo desmotivado, eu não tenho que parar na alergia, eu não tenho. Não é o sinal da alerta? É o outro, eu não tenho que olhar. Então, o estado da alerta, eu não consigo continuar a minha ex. Então, o sinal da alerta precisa ser ligado. Você não está assim, deslavemente, você não vai fazer. Nem se quiser, você não vai fazer, você está aqui. Quando eu estou em casa, você pode fazer uma coisa. Nossa, eu vou contar um pouco, sabe, eu tenho uma praia, eu não vou pensar em casa, eu vou ligar. Tem que gravar, tem que gravar outro, se vai em casa, depois eu não vai. Eu vou estudar, eu vou me dar. Olha, deixa eu ter aula de salário, depois de salário, depois de salário, depois de salário, depois de salário. Ele se aposta aqui na rua, depois de salário. Meu mulher do plano, ele é um poder de salário. Éızelou. Vou estar na época, é muito simples, tá? Ele fez p bringul**, não bem, eu não vou dar pra dar aula de aula de aula de aula. E a da união com o meio ou o outro, com o que é que... O que é que vai dar o prato? O que é que vai dar o prato? É, eu sei que vai dar o prato. Aí já me deram. Não tem jeito não, não é? Não tem jeito não, não é? Qualquer coisa vai pegar o prato? Não, não, não. Não, não, não. Eu sei que vai dar o prato. Aí já me deram. Não vai dar o prato de boa. Não, não. Não vai querer dar o prato de boa. Não vai querer dar o prato de boa. Não. Ele vai morrer no fogo e no esperamos. Já faz. Mas eu não vejo... Então, vai de sal. Vamos voltar aqui, calma. Tem uma observação de chupô. Responda de fazer aquilo que estou agressiva do nada. Vou ouvir mais. Vou ouvir mais. Vou ouvir mais. Vou ouvir mais. Quais são as consequências da doutor de carma? Estou doendo. Estou doendo. Lando de cabeça, clima, viarreia. Fala pela viarreia, meu Deus do céu. Eu já tivei no YouTube, já tivei naquicórdia, já tivei naquicórdia. Já tivei na orgulha, já tivei em tudo. E mesmo assim, já continuou, já. Como dá para o emocional? Aquela gastrite, que você já cortou todo tipo de arco, abacaxi, leite e tal, tudo. Chocolate, tudo que é arco e cloratório, você já tirou. Mas a gastrite continua livre. Aquela chaqueta, que você já tentou todos os elementos possíveis, mas ela continua livre. Se você não sabe o nome, ela pode ter consequência emocional. Ou melhor que uma sobrecarga. Homem de peso. Homem de peso, questão hormonal. Olhos do lado da população. Os sonhos são agitados. Tem guias que parecem que eu estou levado do lado. Surra! E você não consegue ver, simão no mercado. Não é que você fez nada. Nada, não foi nada. Mas, às vezes, acordou. Acordou muito. E não tem horrível que você está acontecendo. E aí, você tem que revisitar o seu emocional. Você tem que revisitar o que está acontecendo na sua vida. Se está fazendo por um momento de estresse, por uma situação nova, por uma situação de pressão. Às vezes, você não sabe muito bem cuidar disso. E aí, às vezes, eles quase precisam cuidar. Outro cuidado físico, por exemplo. Quer dormir, descansar, fazer estrada física. Deu uma organização saudável. Ou... Autocuidade emocional. Você conseguir manejar o estresse, dar o perdão, a ocupação, a coragem, a positividade. Um autocuidado social. Pedir ajuda. Para medar e defender. E aí, nós... Ai... Ai, eu não sei. Meu filho, pelo amor do Deus, pelo menos... Pelo menos se derrubar. Vou te acalarrar. Ele vai lá 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 lá. Se você não vai lá lá, não se desce para lá lá. Ele vai lá lá lá, não se desce para lá lá, você kasarar. Ele vai lá lá lá, não se desce para lá lá. Não se desce para lá lá. Passa. Passa o meu tempo. Passa a minha mão. Está em acalabé. Está em acalabé. Então, a ser ouvido, percolação de saudades. E o outro lugar espiritual. Meditação, conexão com a natureza, silêncio, oração, estudo. E aí, eu quero convidar vocês agora para aclamar. A gente não se respira. Vamos respirar aí, por favor. Respira. Agora, nesse momento, eu quero convidar vocês. Até o momento de relaxamento. Certo? E aí, o que acontece? Não, não vai ter uma aula lá. Não, não vai ter uma aula lá. Aí, a gente vai lá e eu estou lá e eu estou meia. E aí, por isso, o que acontece? Essa, esse relaxamento, esse momento de relaxamento, ele só dura três minutos. Por que você precisa de relaxamento no fim? Para que você inteira, que você precisa, no final do mês do dia, mesmo que pequeno, para olhar para cima. Para que eu estou mesmo com você, de autocuidado, certo? E aí, esse relaxamento, é só no meio do controle da respiração. Às vezes, a gente está tão agitado, tão agitado, tão agitado, que a gente não consegue nem perceber que a gente respira. Seja reparado, que, às vezes, não é só de você fazer. Não é só de você fazer. Parece que já vai dar espinho das suas costas. Só de você respirar, porque a gente respira é errado. A gente está tão atrapalhado no dia, que até respirar, a gente respira. A gente não vai se conectando, a gente esqueceu de se conectar com a gente. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês, vou apagar a outra luz também, para ficar bem escondida. Bem escondida, bem escondida, bem escondida, mas eu queria convidar vocês, para, nesse momento, ser um pouquinho mais contido. Tá? E só me faz, vou mais conectar você com você. Para aproveitar esse momento aí da melhor maneira possível. Tá? Pessoal de casa, vocês estão conseguindo ver essa pele de coração? Sim. Pronto. Não precisa acertar ela, certo? Eu só queria saber se vocês estavam conseguindo viver bem, só que eu fiquei aprendendo para vocês ouvindo. Mas, a todo momento, você tem olhos fechados mesmo, não vai ficar fazendo nada de infelizmente aqui, não. O que me importa nesse momento, que vocês escondem mesmo, não vai ficar. Posso dar um leio? Posso. Vamos lá. Bem-vindo ao canal Seu Coração. Nossa conversa já vai começar. Fique em uma posição confortável para você. Seja sentado ou deitado. Se estiver sentado, observe sua postura. Pronto. Daqui por diante, esse momento é seu. Sinta seu corpo disponível para você. Respire com calma. Vive esses minutos em sua totalidade. Não tenha prece. A tranquilidade vai chegar aos poucos. Lembre-se sempre daquele provérbio chinês. Uma longa viagem começa por um passo. Vamos começar nos desconectando do mundo externo. Este é um momento de relaxamento. Deixe os pensamentos fluírem como as águas de um rio. Inspire. Expire. A cada segundo, vamos nos conectando ao presente. Com mais e mais intensidade. Sempre respirando. A cada exalação, você fica mais perto do seu íntimo. A cada inspiração, você se conecta com o seu eu. E deixe fluir. Inspirando. E exalando. Com suavidade. Cada vez que você abrir esse vídeo. Você estará mais próximo de alcançar um relaxamento profundo. Não tenha pressa. É aos poucos que reprogramamos nossos padrões mentais. Observe o momento presente. Sinta seus dedos dos pés. Suas pernas. Joelhos. Sinta seus ombros. Alongue os dedos das mãos. E relaxe. Solte o corpo. E respire. Ouça os sons ao seu redor. Eles fazem parte do agora. Sinta o momento presente. Perceba que você está no controle do seu corpo. E se tranquilize. Respire. E acredite em você. Siga. Seu coração. E aí como é que foi pra você deixar essa referência desse momento de marizinho e relaxamento? Eu não estou falando aqui. A gente já voltou muito, né? Mesmo que eu já estava, me acho que eu já estava. Eu já vi na cadeira. Quando eu já disse, fica o seu corpo. Eu estava assim já. Para ficar balançando da acoleração. Da acoleração. Do grupo. Do grupo. É o grupo que a gente vai vivendo. Né? Mas é muito normal que a gente não conseguia ser na primeira. Como tudo na vida. Meditar. Ter esse momento de relaxamento. A gente fica com uma... É prática mesmo. É uma coisa de relaxamento. Ó. É uma questão de prática, né? Começa primeiro na linha. É esse negócio de você... Isso vai virar. Se você não tentar entrar num momento como esse. Pensando no que você vai fazer quando você vai sair daqui. Não sei o que, mas o que? A sua mente vai ter a confirmação. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Eu vou voltar pra respirar, pra respirar, porque eu quero respirar. E não vou falar. Daqui a cinco minutos, quando eu voltar, ele vai estar lá no mesmo jeito, no mesmo calço, no mesmo ritmo. Só que aí eu vou estar melhor pra respirar, pra vivenciar. Eu vou estar melhor pra isso. Pessoal, vocês conseguiram, pessoal de casa agora. Vocês conseguiram fazer um dedinho? Como é que foi a experiência pra vocês? Ai, foi bom, professora. Eu costumo, geralmente, fazer isso à noite, quando eu deito. Eu coloco o fone e coloco uma mensagem. Essas mensagenzinhas, sabe? E, por incrível que pareça, muitas vezes eu consigo dormir escutando. Consigo dormir. É muito bom. Essa é a minha pergunta, né? Tem a sua palavra, tem o centro. Tem a sua palavra, o corpo, o seu lugar, ela sabe, quando a gente disputa o quarto, repare, se você precisar deitar, sentar na sua cama, aí você diz assim, vou estudar isso aqui e daqui a pouco eu dormi. Você não diga. Você não consegue, seu cérebro não consegue, cérebro funciona através de a sua pressão. Se você estuda no seu quarto, ele vai ter o seu espaço de estudo. Se você tá ali, vai demorar muito, muito pra você dormir. Diferente se você dá na mesa, na sua mesa de estudo. Quando você sai da mesa de estudo, o cérebro já vai desligando e dizendo, opa, saiu do modo estudo. E aí vem o quarto, opa, agora é novo descanso. Isso é até mais fácil. Tá? E aí, pra finalizar a nossa aula, eu tenho um videozinho pra vocês, que ele fala sobre o autocuidado, o autocuidado para profissionais, e não só pra profissionais, mas também pra pessoas que cuidam. Ela tá um pouco mais faltada pra pacientes oncológicos. tomar o autocuidado ali com câncer, né? Mas, você vai ver que se aplica a toda e qualquer pessoa que cuida. Todo e qualquer tradicional ou pessoa que está cuidando, se dedicando ao vivo. Tá certo? Vou dar um play. Eu sou o convite e a oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. O autocuidado tem se tornado uma bandeira forte pra todas as pessoas, mas, especialmente, as pessoas que vivenciam situações desgastantes, no caso, pacientes familiares de doenças que exigiam um tratamento prolongado. Diferente do que algumas pessoas pensam, o autocuidado não é autoajuda. Autoajuda é uma ação importante que pode partir da pessoa ou de algo externo, que vai servir como um apoio norte. Mas, o autocuidado impõe uma mudança de estilo de vida. De atitude, né? Uma mudança de atitude, de rotina, uma mudança de conscientização em relação aos próprios limites. O escopo do autocuidado pode acontecer em várias frentes. Uma mudança de rotina, uma adequação de rotina, basicamente. Alguma atividade que tenha significado pra pessoa e que faça com que ela distraia um pouco as questões de sofrimento e se abasteça de uma fonte de prazer, de energia, de significado. E por aí vai. Débora, qual a importância do autocuidado para os cuidadores de pacientes ontematológicos? É de uma importância fundamental. O cuidador, muitas vezes, ele está no papel do cuidador, nem sempre por uma opção. Muitas vezes, a circunstância impõe. E mesmo que seja por opção, vivenciar uma situação de adoecimento de alguém que nos é caro, de alguém que temos afeto, por si só já desorganiza muito. A vida, a rotina impõe uma dose grande de sofrimento. Em geral, não é uma vivência familiar. Ninguém gostaria de ter alguém doente. E a rotina começa a ter termos que não são tão ouvidos no dia a dia, pra quando essa doença não existia ainda. Uma rotina, tratamento, efeitos colaterais. A pessoa passa a viver um dia a dia muito descolado do que era antes. Não tem como ter experiência nisso, porque nunca foi vivenciado. A gente acredita que determinadas situações, elas acontecem no vizinho, e não pra gente. Mas um dia quando chega, o instinto de cuidador ativado, acionado na pessoa, ele vai querer dar o melhor de si. E muitas vezes, ele acaba desabastecendo a sua reserva, pra cuidar de quem tá precisando mais, e não pensa no autocuidado. Tem um princípio, pra quem já andou de avião, enfim, quando vai a notícia de... Em caso de despressurização, quando a máscara de oxigênio, você põe primeiro em você. Depois você ajuda quem precisa. Ah, o nosso... Então, vou dar uma paula aqui no vídeo. Pra gente, então, o instalar falando. Então, que é o privado, é muito mais. É você olhar pra ti, entender as suas necessidades, e ver o que você precisa operar a sua vida. Então, eu não vou dizer que você não, mas eu vou dizer que você não alinear sobre você mesmo e sobre a sua vida. E o que ela fala aqui é muito importante. Eu preciso cuidar de mim primeiro, eu preciso me saber de mim primeiro, na oportunidade. Seja eu, um cuidador confiado, cuidando do meu nome, que eu sou do pessoal, que eu sou do meu avô, ou um cuidador que vou, para fazer alguém, para achar um serviço. Não é menos de taxão, é de taxão de conto. A rotina de cuidar de alguém, ela é... é exata. Então, eu preciso estar bem pra cuidar da pessoa, então, eu preciso ter vida, depois que a pessoa faz de cuidar da pessoa. e a pessoa vai acabar. Você tem energia, e é o que ela fala, bota primeiro o oxigênio, olha em você. Olha no dedo pra você, como é que você vai dar oxigênio? Posicionar a nossa dor que você vai... A dor é de sonhar. Então, é muito importante, a gente pensa que é egoísmo, muitas pessoas acham que é egoísmo, é egoísmo, não é? E se faz o egoísmo, é egoísmo. No momento, quando a gente tem que cuidar, agora é familiar. Aí você pensa, ai meu Deus, minha mãe está doente, está sendo doente, então, eu não vou mais a praia, eu não vou mais... cair para me dizer, porque isso é... é nada, como é que eu posso viver assim, relaxar, se ela vai cair no que for? Não é por aí. O título de cuidador, ele tem a tendência a priorizar o outro, não esquecer de seguir. Ela vai ficar na prática na pessoa, só precisa de tudo que eu estou vendo, e aí... Então, não vai ficar. Eu não acho isso, porque eu não sei como é que é. É que é que é. Mas, cara, ele tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. Mas, cara, não vai além. Deixa eu ver se eu não tem... Deixa eu fazer isso aqui hoje? Não faz. Infelizmente, vai estar guardando, vai estar guardando, vai. Agora, aconteceu isso. Até ela. Ela cai, ela não fica, ela não fica, ela não fica, mas, por exemplo, ela não fica, mas, agora, não ficou bom, né? O que vai ser necessário. E o cuidado prolongado, muitas vezes, dessa doença, que é uma trajetória desconhecida, ela é familiar para os profissionais da área da saúde. Para o paciente, para a família, no começo, ela é muito ameaçadora. E aí, o autocuidado acaba ficando de lado. Ninguém pensa que quem cuida pode estar sofrendo, pode não ter entendido as informações, pode estar precisando... Precisa de cuidado. de descanso, de cuidado, de um olhar, de um acolhimento, e de uma rotina também enriquecida, né? Porque não adianta entender que o paciente, ele vai ter uma resposta ao tratamento, se ele tiver tudo de melhor, do ponto de vista medicamentoso, emocional, social, cuidados espirituais, se quem cuida não tiver esse tipo de olhar também da equipe e dos próprios outros membros da família, porque às vezes exigem que esse cuidador ele fique o tempo todo, ele dê informações, porque é ele que dá a informação para o resto da família. Isso representa uma sobrecarga enorme para quem vivencia. Se a pessoa não tiver a consciência desses limites, da importância de parar e falar como é que está a minha reserva, o meu combustível, o meu tanque de combustível para eu poder doar para o outro, a tendência é que ele adoeça em algum nível também, mas ele é quase que um sofredor invisível, porque quem está precisando mais é o outro. Já que eles precisam desse autocuidado, desse olhar para si, o que os cuidadores podem fazer para se manterem bem enquanto cuidam de um paciente? Primeiro, é tentar ter um pouquinho de autoconhecimento. Acho que o autocuidado ele só pode ter uma eficiência se a pessoa tiver um pouquinho de autoconhecimento, até para entender o que faz sentido para ele nessa frente do autocuidado. Não adianta eu chegar para você ou para qualquer pessoa e propor uma atividade se aquilo não tem o menor significado para você. Segundo passo, acho que é conhecer os limites. Como é que eu estou? Como é que eu estou enfrentando? O que eu estou carregando na minha mochila? Minha mochila está pesada demais e eu não estou conseguindo esvaziá-la. Isso acho que é algo fundamental. entender como é que está o meu escopo emocional, o que está pulsando aqui dentro e de que maneira eu estou conseguindo olhar para isso. Alguns cuidadores e familiares acabam não demonstrando para o paciente a sua emoção, a sua preocupação, a sua tristeza, no intuito de poupar. Mas muitas vezes, eu não me autorizando sofrer ou expressar meu sofrimento, eu também talvez não esteja autorizando o meu familiar a expressar. E os dois ficam meio que fingindo que está tudo bem e nunca não está. E se eles pudessem compartilhar o que está difícil, talvez ficasse mais leve. Perfeito. Sair um pouquinho daquele ambiente, tomar um banho um pouco mais demorado, se permitir tomar um café com um amigo, dessas coisas mais simples, desde que tenha um significado de novo, buscar ajuda profissional quando necessário. hoje em dia tem uma questão de quem cuida das pessoas podem estar vivenciando uma síndrome chamada de burnout. Tem a exaustão que o cuidado impõe, porque não é só um cuidado físico de super alerta, de um sistema de cuidado ativado, porque eu estou olhando se está tudo bem com a pele, com o remédio, com a rotina. Mas é emocional. É emocional também. E aí tem estratégias muito simples que a pessoa pode fazer de autocuidado, muitas vezes um diário de bordo, para quem tem significado escrever. Você escreve o que você está sentindo naquele caderninho, porque a escrita expressiva ela pode ser terapêutica. Quando a coisa fica muito apertada, eu acho que tem instituições que já também oferecem grupos de operativos, de compartilhamento de experiências. É quase como uma travessia. Eu já atravessei esse rio, você ainda não. Então eu posso te contar um pouquinho as coisas que podem acontecer de boas e de ruins para que você chegue do outro lado seguro. Débora, você tem algum recado para deixar para todo mundo que está assistindo sobre o autocuidado? O autocuidado, eu acho que, como eu disse, a palavra bandeira, acho que é uma bandeira que todo mundo precisa incorporar na vida, mas especialmente para os cuidadores que estão enfrentando o cuidado desgastante e difícil de alguém que saibam que esse processo ele é oscilatório. Tem momentos que podem ter maiores dificuldades, outros momentos em que tenham até comemorações de pequenas ou grandes vitórias no curso da doença e do tratamento, mas nem sempre tudo estará bem. Você vai precisar de cuidado. Não se sinta culpado por isso, não se sinta, poxa, não sou eu que estou doente e eu estou pensando em mim? Muito pelo contrário. Cuidando de si próprio, você vai estar reforçando o cuidado do outro e é um ato de responsabilidade, inclusive, com todos os envolvidos e a caminhada pode ser longa, mas tudo cuidado fica mais fácil ou menos pesado. Débora, muito obrigada pela sua participação. Vai estar indo a duas horas ainda mais para a gente enquanto você vê esse nosso ao cuidado, de cuidar de si, de olhar para si, como ser importante que nós somos. E aí, o que a gente viu hoje? O que são relações interpessoais? quais relações de cuidador estabelecem o seu local trabalho e o que temos também ao cuidado. Semana que vem nós vamos falar sobre legislações, tá? E vamos também já iniciar o cuidador e a equipe multidisciplinar, certo? E aí, uma frasezinha para vocês. Cuidar de si não significa somente eu. E que se for outro problema. Então, não vai lá dizer hoje, não é que você está auto-seitado, negocêntrico, olha só o que seu ambiente impõe, olha só o que isso, não se confugina. Então, não é que você não é que você é você olhar para o outro, olhar para o mundo, olhar para você, olha, eu estou muito forte, eu também preciso, eu também adoeço, eu também preciso de cuidar, você também precisa, sabe? Certo, mas agora é que o mais, o que o melhor falou, que a gente é que você chegar a falar, não, eu estou usando o ônibus, eu tenho que tirar o que eu tenho para mim, eu não vou ter o que eu tenho para você, tem 10 anos para modificar, meu amigo já tem o que eu tenho para mal. Faz o que tem eu, faz o que nem eu faço, não tem as pessoas, eu também, eu tenho que fazer isso, porque não vai nascer no meu filho, do jeito, eu não vou controlar, eu não vou parar, eu tenho que tirar, pé, pé, que нельзя falar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou usar coisa, até nas crenças, atentos de arsoura, porque ele está badando na saúde, eu acho como falha, é o meu papo, eu não vou preso, porque eu estou entrando, caio, porque ele estava acerdado, Isso, eu vou trabalhar 12 horas para não ser parada. Por mais que você pode, 36, não é assim muito tempo. Para ter uma ideia, eu saio de um paciente para ficar 24 horas. Eu ia ficar 24 horas, ela ia jogar um dia para conseguir mais 24 horas. Pelo amor de Deus, só porque deu 3 horas a mais de trás. É, você já falou, não tem como fazer, mas não é assim que eu não posso, não tem como fazer. Se não for, eu posso falar. Você não pode fazer, senhor, eu posso falar. É, que eu estou recusando, não sei se você não, vou dar isso assim que eu vou. Como você, o Fred, o video, o que eu faço é massa. 24 horas em conversas não tem nada. Vou chamar aqui, só que eu não lembro a gente, tá? Daiane da Praia, Ednalva, Joseli, Maria Fiel, Luizete, Bárbara, Marisa, então todos aqui já estão por agência, tá certo? Muito obrigada pela companhia, pela presença de vocês. Estamos aqui no nosso canal, estamos no online, tá? Semana que vem nós nos encontramos. Se existem dependências acadêmicas da parte de Fabracia, entre em contato com a CBA, não deixe a gravadora. Tchau. Boa semana a todos. Tchau. 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 Tchau.